Música Valな'a do rio Música 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 Olá galera do rio aqui do canal dos professores Este é um vídeo aqui do canal do rio Salve-se aqui, eu sou o meu canal Um vídeo aqui de divulgando o pessoal da PGY Bom, vamos começar Por quê, por quê, por quê Programa 7, claro, porque ele é o paljon Uma coisa toda Bom, é é bom é um canal muito bom mesmo tipo é o maior do apgryptons claro porque tem mil subs mais de boa o vídeo mais visto dele é um meio que um bug de um bloco invisível que no caso não tá funcionando mas era só pra até o 30 né e até que eu sei já lançou até o 32 com certos bugs mas não sei direito mas é porque meu mãe teve que atualizar então de boa né bom é o último visto postado foi de uma série que ele vai começar eu acho que ele vai começar mesmo mas de boa bom é vamos para o segundo canal da pgryptons bom é o meu segundo canal da da pg y é camila vlogs e gameplays mano ela tem um conteúdo bom até e tal tipo eu não vi esses últimos vídeos dela aqui mas é porque tipo né de boa né eu não vejo muito o canal dela mas tipo de boa depois eu dou uma passada lá no canal dela e tal pera pera aí ela já tava com o que com seis suíça lá é se soube quem me muda pelo seu cara que uma boa que 방법 também faz com elesем vocês não quiserem ver e tal de boa né na moral da moral de boa se vocês não quiser tô nem mano ninguém tá nem aí pois tempo o gamassa dizem subs, de mil subs só tem, tipo, tem algumas poucas views e tal, então, deixa eu ver o que mais é Lex, é Lex, é, o filho da mãe do Lex, claro, é, bom, é, ele tem um conteúdo bom também e tal, é, mano, por que ele bota o Hago Briner aí, mano, tá de boa, né, bom, é, depois os vídeos que eu não vi do pessoal, eu, tipo, é, os vídeos que eu não vi do pessoal depois, eu vou ver e tal, né, bom, é, vamos para o próximo canal, vai, vai, canais, um, sete, é, filho da mãe do Gmail, é, Xbox, claro, tem que ser filho da mãe, mas de boa, né, tem que ter um conteúdo muito bom, tipo, tem algumas views aí que bugou aí, tipo, aparece, não, não, por que ele botou um negócio de kart no banner, mano, não, legal é que, tipo, a minha voz bugou, a minha voz bugou, daí só pensa como sai a mãe, nossa, é, vamos para o próximo canal, deixa eu ler, o canal do Gamaz, o game é 360, não há mais da PGI, mas então vamos para o cataventro, não, mas do nick do caramba, tô mudando, mais de boa, Clash of Clans, tá, o cara tem uma série de Clash of Clans, e o dele tá, e o de, tá, é, tinha mais boa, né, o conteúdo dele eu não vi ainda, eu não vi, porque, tipo, ele, ele, até que eu sei, entrou recentemente na PGI, né, então, de boa, vamos para o próximo, que na, aqui no caso é MundoGamerBR, tipo, ele tava, ele tava pensando em ir para o canal, tipo, ele pegou um banner, tipo, ele fez, ele, sei lá, ele, falam que, ele, me pediu, pediu não, fez um banner lá, nesse link aí que tá no banner dele, só, por que, tipo, a maioria dos jogos que ele botou ali, ele não faz, ele não grava, só grava Minecraft, né, mano, sério isso, quando, quando eu vi o canal do cara, eu falei, 36, mas agora já tá com 42, tá, tá bom, né, bom, vamos para o próximo canal, bom, o próximo canal é o, Lorde tá na PGI, porque, tipo, eu tenho que conferir e tal, pra ver se tá certo, PGI, Pai e tal, Lorde tá, Lorde tá, Lorde tá na PGI é um canal top também, e tal, tá, vamos para o próximo, que no caso é ZRGames, ZRGames, bom, ele tem um conteúdo muito top também, e tal, mas, tipo, é, os caras aqui, o ZHRASK, daí eu não consegui participar do sorteio, daí, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, pá, não, pula, tá, vamos saber, o melhor jogo do mundo, eu conheço o melhor jogo e tal, mano, ele tem um conteúdo muito top, então, passei no canal dele e tal, vamos para o próximo, no rock, tá, no rock, aham, mano, é porque, tipo, não sei quem tá na PGI, mano, é, os dois aqui é, do, eu sei qual é o que é, os dois aqui e tal, e tal, eu não sei desse direção aqui, o rock, o rock, o rock, Mas eu vou me inscrever, mas não assim. É, mas bora, é, só que eu, ó, canal da PG, só tá parado, e eu, tipo, não sei quem, eu só sei que o único que tem a conta é o Fidam, é o Gamasu7. Mas bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixem um like feliz sobre nós, se vocês estão felizes, se vocês estão felizes, as redes sociais que eu não tô no Burn, se vocês estão felizes, se vocês estão felizes, se vocês estão felizes no canal, tudo sobre isso, felizes no próximo vídeo, falou e tchau, fui!